Oiê, gente! Tudo bem? Olha eu aqui de volta, a Nilce. Estou aqui para lhes fazer um convite para assistir a apresentação do meu memorial descritivo que eu fiz essa semana, no dia 14 de outubro de 2020. E nesse memorial eu contei um pouquinho do que eu fiz e muito do que eu aprendi em 30 anos de trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná. Legal, né? Então, se você quiser assistir, continue vendo esse vídeo. Eu contei algumas coisas que eu aprendi como professor e outras coisitas más. Beleza? Até lá! Então, está aqui. Gente, todo mundo que está aqui são meus grandes amigos e amigas, né? Você sabe que eu falo pelos cotovelos. Agora, eu quero respeitar muito esse tempo. Então, eu vou pular detalhes nessa apresentação, porque 30 anos de trabalho tem coisa para chuchu. E eu já disponibilizei para todos, e estará público, porque um memorial é um documento público, né? Então, quem quiser ler detalhes do que eu fiz, eu prefiro aqui respeitar a ideia do meu memorial, que foi o que eu aprendi. Então, vai ser esse o enfoque que eu vou fazer, tá bom? Então, eu tenho aqui nossa apresentação do memorial descritivo, ao qual eu dei o título de emprestando o meu caderno, o que aprendi como professora, como gestora, como pessoa, como aprendiz, em algumas décadas de UFR. E, para iniciar esse trabalho, não tinha como eu deixar de agradecer, obviamente, aqueles que são os compartilhadores desse momento comigo, né? São muitas pessoas. Eu, inclusive, poupei de colocar fotos aqui, porque é muita gente muito bacana que contribuiu para a minha jornada até agora, mas alguns eu vou ter que dar um destaque. Não vou ter, não. Eu, obviamente, que eu tenho que compartilhar esse momento. Então, meus primeiros agradecimentos vão àqueles que me deram e me dão suporte. E aí, eu me emociono. É normal. E estão essas criaturas lindas que estão nessa foto aí, ó. Aqui tem o meu pai, Mário, tem a minha mãe, Olga. E, infelizmente, eu não os tenho mais comigo. Meu pai faleceu em 2006, minha mãe faleceu em 2010. Mas eles, desde sempre, foram grandes apoiadores de tudo. A minha mãe vivia me dizendo que ela vivia por meu intermédio. E, então, com certeza, o apoio para a minha carreira, que eles me deram sempre, foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. Aí tem os meus filhos, lindos filhos, o Rodrigo, que daqui a uma semana completa, 35 anos. A Mariana, que está com 33 anos. E o Rafael, que vai fazer 30 anos. E convive comigo nessa jornada toda, já vou falar um pouquinho mais. E o meu querido esposo, José Roberto, que está comigo há 20 anos. Então, dessa jornada de profissional, são dois terços que ele acompanha, me apoia, me ajuda e, literalmente, me suporta. Nesse agradecimento especial, eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção do que significa a Universidade Federal do Paraná na minha vida e na vida da minha família. Então, o agradecimento especial aqui vai aos meus filhos, que, quando eu iniciei a atividade docente aqui, eles tinham essa carinha aqui tão bonitinha. O Rafael tinha quatro meses apenas, o Rodrigo tinha cinco, a Mariana tinha quatro, tinha acabado de fazer quatro, quando eu comecei a dar aula. E hoje eles estão assim, lindos. Eu sou a menorzinha aqui da equipe. Lindos, fofos. E a quem eu, além de agradecer, eu já, como eu escrevi no memorial, eu tenho que lhes render desculpas por tantas vezes não ter sabido equilibrar direito as coisas, enquanto que eles eram dependentes de mim para tudo. E algumas vezes eu quase esqueci eles na escola por causa do trabalho. Agradeço também todos os parceiros, né? Os meus principais parceiros, que eu sempre falei que eu tenho o maior carinho, que são os queridos estudantes, né? As e os queridos estudantes. É uma coisa que eu percebo que, às vezes, entre nós, professores, a gente não tem muito clara essa constatação de que nós estamos aqui por eles. Aliás, eu sempre falo isso no primeiro dia de aula. Eu estou aqui, né? Estou com eles, por eles, pela formação deles. Porque o que eu já sei, claro que eu aprendo mais a cada momento com eles. Aliás, o meu maior aprendizado sempre foi por intermédio do convívio com os estudantes, nos projetos, nas aulas. E nem todo mundo tem essa noção, né? De que sem estudantes não somos nada. E tudo que nós aprendemos é por causa deles. Então, meus primeiros agradecimentos em relação às demais pessoas que não na minha família vai levar em relação aos meus queridos estudantes. Também aos meus colegas docentes e servidores técnicos administrativos da educação, obviamente, tanto no apoio quanto na divisão de tarefas, na parceria, na construção de projetos, todos, né? Eu não seria nada se não tivesse a parceria de tantas pessoas. E eu não domino aqui porque são muitos. E eu morro de medo de cometer injustiça. Então, eu não coloco nem foto, nem nome. Porque em 30 anos foram muitas pessoas. Mas eu sou muito de coração, né? Então, nesse momento, eu sinto abraçando cada um. Inclusive, aqueles com quem eu tive algumas rusgas ao longo do tempo. Justamente as rusgas me ajudam a crescer como pessoa também, né? Também agradeço os parceiros interinstitucionais que, nessa minha jornada, eu tive a felicidade de participar de trabalhos em outras instituições também. Sempre como membro da UFPR, né? Estou sempre representando a UFPR. Eu tive esse prazer de aprender com os colegas interinstitucionais. E agradeço também muito a comunidade externa, porque, desde sempre, eu faço trabalhos envolvendo pessoas da comunidade externa por meio de atividades de extensão. E aí, essa comunidade externa tem de todo tipo. Tem desde bebê até idosos, saudáveis ou não, adultos. E que é uma grande escola para a gente, né? Então, se não fossem todos esses parceiros, hoje eu, com certeza, não estaria aqui com esse aprendizado todo acumulado, né? E, em terceiro lugar, vem o meu agradecimento a essa querida banca, que a querida professora Thais já identificou, né? Já nominou. Mas cada um deles tem uma participação muito bonita na minha vida, desde colega até chefe. Então, Luiz Fernando, Sandra, Maria de Fátima, Valdemiro, Graciela, Alexander, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite, que todo mundo sabe, né? Como esse momento é muito especial, eu só poderia contar com pessoas muito especiais, né? Me acompanhando e me ajudando. E como vocês aceitaram de pronto esse meu convite, eu agradeço muito, muito mesmo. E pela continuidade que nós vamos trabalhar aqui agora, pelas argüições que vocês vão fazer, com certeza vai me ajudar mais ainda. Ok? Ok? Bom, o fio condutor desse memorial é um pouquinho diferente do fio condutor dos memoriais descritivos que eu tenho visto. Então, aqui, só para que as pessoas consigam se situar. Essa figurinha aqui que está aqui, essas duas fotos, essas duas imagens, não são fotos, eu utilizo sempre com os estudantes em cada primeiro dia de aula na universidade, quando eu recebo os calouros, dizendo das possibilidades que a universidade oferece. a esquerda aqui tem como um labirinto em que existem inúmeras possibilidades de entrada, de caminho, mas que há pessoas que preferem fazer o caminho mais curto, ou mais rápido, o atalho, para chegar no final. É uma possibilidade? É. E à direita, eu coloquei um desenho meu, maluco, surreal, que mostra escada para cima, para baixo, porta para tudo que é lado, que está, na verdade, expressando um sentimento de curiosidade, de aventura, de vontade de explorar. Que também, né, qualquer pessoa que vai entrar numa empreitada pode ter ou esse comportamento ou o primeiro. O que eu sempre falei para os estudantes é que eu sugiro que vão pelo segundo, né, que abram todas as portas, que subam em tudo que é bom de que passar na porta, nem que você desça no próximo ponto, mas que são oportunidades de aprendizado. E então, esse é o meu fio condutor, nessa vida e nesse memorial. E eu, inclusive, coloquei uma frasezinha aqui embaixo, ó, que representa o que é esse sentimento do que eu apresento para vocês. Coloquei aqui que uma porta que se abre é um universo que se descortina sempre, né? E quanto maior o número de portas que a gente abre, maior a possibilidade de aprendizado. Então, a escolha que eu fiz na escrita desse memorial foi justamente compartilhando todo o aprendizado que eu tive nesses anos todos. abrindo uma série de portas. E cada uma, com certeza, um aprendizado imenso, que eu vou compartilhar pinceladas dele com vocês. E aí está uma pincelada também no meu memorial. Por isso, eu nunca gostei muito de ficar escrevendo coisa em currículo látis. Aliás, eu sempre tive uma resistência ao currículo látis. Mas eu tenho que fazer, né, porque é obrigatório. Então, confesso para vocês que o meu currículo látis é incompleto. Tem várias coisas que eu não coloquei lá. E agora, nesse memorial, diferente de outros, eu vou falar rapidamente apenas das atividades feitas para destinar mais tempo para o aprendizado que eu tive com as atividades, tá? Então, o que eu coloco para vocês agora, da trajetória, o meu marido até falou que eu deveria colocar entrando um por um, mas não, a ideia não é ficar dando muito destaque às coisas que eu fiz e muito mais às coisas que eu aprendi. Esse primeiro slide aqui fala da minha trajetória. Então, eu nasci em 63, dia 24 de outubro de 63. Daqui a 10 dias, então, eu completo 57 anos. E daqui a 15 dias é o tempo que eu posso me aposentar. Olha que coisa interessante, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu nasci em 63 e estudei até 81. Então, eu fiz a formação escolar na educação básica. Eu coloquei essa foto pequenininha aqui do lado, minha, que é quando eu tinha... Quando foi em 1972, eu estava na terceira série de uma escola onde eu estudei da primeira a oitava a sexta do Centro Educacional Guaíra. Existe até hoje ali no bairro do Rebouças. Eu não escrevi no memorial, mas vou só comentar com vocês que esse ano aqui eu ganhei a medalha de melhor aluno da escola. Veja só. E meu pai não me deixou buscar a medalha porque ele era muito rígido. Aliás, meu pai tem muito do que ele fazia, é fruto do que eu faço, do que eu vivo hoje. Eu levava o boletim para ele e ele falava para mim, sim, não fez mais do que obrigação. E eu realmente achava que se o pai falou que eu não fiz mais do que obrigação, é verdade. Então, se eu tirava 10 ou 9, ou sei lá, era porque eu fazia a minha obrigação, cumpria com a minha obrigação. Então, essa foto aqui é dessa época, que eu já tinha uma facilidade bastante grande, gostava muito de estudar, desde pequenininha. Depois, em 82 e 86, eu fiz o curso de farmácia aqui na Federal. Uma parte desse tempo foi sendo mãe, então eu coloquei aqui os eventos muito importantes da minha vida, que foram as maternidades. Em 84, eu tive minha filha chamada Luana Caroline, infelizmente, ela faleceu com 4 dias de vida. Depois, em 85, ainda na faculdade, nasceu o Rodrigo. Assim que eu me formei, eu engravidei da Mariana. E eu comecei o mestrado com a Mariana pequenininha, e durante o mestrado nasceu o Rafael em 1991. Aqui eu não coloquei porque não faz parte da trajetória da minha profissão, mas eu quero registrar que eu tenho 5 netos maravilhosos. Na verdade, eu tenho mais uma, que eu chamo de neta de coração. Então, eu tenho 3 netos e 3 netos, além dessa filharada toda aí. Bom, de 88 a 91, então, eu fiz o meu mestrado lá na bioquímica aqui da Universidade Federal do Paraná, com a orientadora professora Maria Benigna Martinelli de Oliveira, infelizmente assassinada brutalmente, com quem eu tive o prazer de aprender muito, inclusive, criar o laboratório, montarmos, né? Nós montamos juntas o Laboratório de Cultura de Célula, que existe até hoje, ali no setor de Ciências Biológicas. Foi quando eu era aluna de mestrado. Depois de 90 a 91, foi um período curto em que eu trabalhei no Laboratório de Imunogenética, no Hospital de Clínicas, por causa da minha experiência em fazer cultivo celular, eu fui chamada para ajudar no serviço lá, fazendo um exame que se chama Cultura Mista de Linfócitos, que dá apoio ao serviço de transplante de medula óssea. Mas daí eu fui chamada para assumir o concurso que eu havia feito, eu fiz o concurso na Universidade Federal para ser professora em 1989, fazia apenas três anos que eu era formada, e eu já me aventurei a fazer esse concurso, passei, mas eu fui chamada em 91, um ano e meio depois. Daí, até hoje, eu sou servidora, então, pelo Departamento de Farmácia. E antes eu era servidora pela FUPAR. E de 2000 a 2004, só falando da minha formação, eu fiz um doutorado lá no setor de Ciências Agrárias, em Agronomia, porque eu dou aula de plantas medicinais. Então, eu fui trabalhar com plantas medicinais do ponto de vista da produção agronômica. E eu fiz uma parte desse doutorado na Espanha, na Universidade de Córdoba. Aqui na universidade, além de ser professora, eu fiz algumas coisas, eu vou falar rápido aqui para vocês. Logo que eu entrei como professora, eu já entrei também na diretoria administrativa da Associação dos Professores, na PURPR. Foi uma escola maravilhosa. Eu com aquela soberba, né? Puxa vida, olha tudo que eu consegui. Ah, não falei para vocês ali na minha foto da graduação, mas eu ganhei a medalha, recebi a medalha Nilo Cairo, que é concedida aos estudantes que tiram o primeiro lugar na época da formatura. Então, quando eu entrei na universidade, eu era muito metida a dizer assim, nossa, como eu sei. Aí eu entrei no sindicato e percebi o quanto eu era limitadíssima, não sabia o que era uma análise de conjuntura. Então, cada atividade que eu me envolvi me ensinou que eu tinha muito a aprender. E o meu primeiro grande choque de ignorância foi estar na diretoria da associação. Aí eu saí da diretoria porque eu assumi a coordenação do curso, né? Mas antes de eu assumir a coordenação do curso lá naquela época, eu agitei um monte, o curso está bem contadinho o detalhe, para que a gente conseguisse sair do prédio, lá do prédio velho, onde a gente, eram as nossas instalações, né? Lá na Coronel do Cídio, no Batel. Assim que eu entrei como professora, eu já comecei a me incomodar com os cupim que mordiam o pescoço e caíam em cima da gente e os problemas daquele prédio. E eu já comecei a fazer um pequeno agito e rapidamente aquele agito tomou corpo e se somou a um infortúnio que aconteceu com a odontologia na época que pegou fogo. E acabou que a gente conseguiu dar o start para o início do campus botânico. Então, tem meu dedinho nisso aí também. Eu participei de várias comissões nessa época. Em 93 ou 97, foram quatro anos em que fui coordenador de curso de farmácia pela primeira vez. Daí, nesse mesmo período, eu ajudei a constituir o Fórum Permanente de Coordenadores de Curso de Graduação, que foi constituído em 94, né? Então, éramos coordenadores de curso, todos querendo aprender um com o outro. E a gente acabou fundando. E eu fui... A primeira presidente foi a queridíssima, saudosíssima professora Joana Pederneiras, lá da Biológicas. E eu era representante do setor de saúde no primeiro ano do fórum. Daí, no segundo ano do fórum, foi a professora Silvia, lá das Sociais. E eu também continuei na coordenação do fórum, como representante do setor de saúde. E no terceiro ano de fórum, eu fui presidente do fórum. E saí na sequência porque acabou o meu mandato. Aí, é que está aqui, né? Presidente do fórum de 96 e 97. Daí, no ano seguinte, eu assumi a coordenação central dos cursos de graduação. É um cargo que não existe mais na Prograde. E foi interrompido porque eu fui candidata a deputada federal por solicitação do Conselho Regional de Farmácia. Perdi, graças a Deus. Com isso, eu aprendi que eu nunca mais quero me envolver com política partidária. Mas fiz 3 mil votos. E, de 99 a 2000, eu fui coordenadora central de extensão e saí do cargo para fazer meu doutorado daí. Eu iniciei em 2000. Fora isso, algumas atividades que eu fiz... Não, na continuidade, né? Em 2004, quando eu retornei do meu doutorado, eu saí para o doutorado em 2000 e voltei em fevereiro de 2004. Já logo em seguida, o presidente da República criou os SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. E o reitor, na época, que era o professor Moreira, me chamou e me solicitou para instituir a avaliação dentro da instituição. Então, eu trabalhei muito nisso, muito no MEC naquela época, ia direto para Brasília, para instituir aqui a comissão própria de avaliação, onde eu fui presidente de 2004 a 2005. Em 2004, também, assim que eu retornei do doutorado, também assumi, poucos meses depois, a tutoria do Grupo Pet Farmácia, que é o Programa de Educação Tutorial. Então, eu fiquei por 12 anos tutora, só saí de lá porque não podia mais, né? Houve mudanças na legislação nacional e não podia ficar mais tempo. Mas, se tem algo que eu tenho um amor profundo, é pelo Programa de Educação Tutorial, que, aliás, eu sugiro, era para ser, né? O Valdemiro pode falar um pouco disso também, porque o Valdemiro trabalhou com isso lá em Brasília. Era para ser considerado um modelo de educação superior, como se fosse um laboratório. E eu realmente acredito muito no que é possível se fazer dentro do PET. É a minha paixão, é aquilo que me faz o olho brilhar até hoje, é toda atividade desenvolvida como realmente educadora, não só professora. Foi essa experiência que eu tive aí no PET. De 2005 a 2016, então, eu fiz parte do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET, que é uma das instâncias que regulamenta o programa dentro da instituição. Então, enquanto eu era tutora, eu estava sempre colaborando com isso, que é ligado para a reitoria de graduação. Aí, em 2016, assim que eu saí, então, do PET, que eu não podia mais continuar, que foi em agosto de 2016, eu acabei entrando de volta para ser coordenadora do curso de farmácia. Foi, inclusive, uma coisa que algumas, várias pessoas do curso já estavam me pedindo há algum tempo para eu voltar a ser coordenadora, porque tínhamos alguns desafios a encarar. Por exemplo, a reformulação curricular. E aí, eu, junto com a querida professora Daiane, que ainda estamos na coordenação, assumimos e fomos eleitos. Então, são quatro anos de coordenação de curso. Nesse período, também, acabei me envolvendo de volta com o Fórum de Coordenadores de Curso e Gradação. E, de cara, já virei vice-presidente. E, depois, por mais dois anos, presidente do fórum. Função essa que eu deixei agora em agosto, porque terminou o mandato. E, por conta disso, né, por ser presidente do fórum, eu fui membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Universitário, enquanto estava à frente do fórum. Então, foram três anos. Agora, também finalizados em agosto, junto aos conselhos superiores da universidade. Não queria falar tanto, mas estou falando demais. Fora isso, fora da universidade, eu nem contei isso no memorial, mas só estou contando aqui para vocês. Eu fui, por dez anos, membro do corpo de jurado do Tribunal do Júri de Curitiba. Então, aí eu aprendi um monte daquilo que eu... Do pouco que eu sei sobre a vida dos advogados, do mundo jurídico, é porque eu aprendi nesses dez anos aí de Tribunal do Júri. Aprendi muito nessa vivência. De 2001 a 2005, por conta do meu trabalho de doutorado, também ajudei a criar e fui presidente da Sociedade Paranaense de Plantas Medicinais, que envolve, né? Envolvia, parece que está parada agora. Diversos atores e diversos segmentos, não só universidades, secretarias de Estado, agência de vigilância sanitária, nacional e estadual, produtores. Então, era uma sociedade bem interessante, que envolvia várias pessoas que trabalham no ramo. E eu ajudei a fundar e fui presidente da sociedade. Por conta da minha atividade no PET também, eu fui por quatro anos e meio membro de uma comissão de avaliação lá no MEC, lá em Brasília. O que me fazia viajar muito para lá, trabalhar demais e mais nas tarefas da comissão de avaliação, que depois eu posso explicar se alguém quiser saber. Mas está escrito lá no meu memorial. Também fui membro, de 2010 a 2016, de uma Câmara que existe lá na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamada CATEF, que é a Câmara Técnica de Medicamentos e Terápicos, constituída por sete professores e titulares, dois suplentes, se não me engano. E eu era titular. E essa Câmara, infelizmente, foi descontinuada, mas é um trabalho muito interessante de apoio à agência, do ponto de vista do que a instituição pode ajudar a regulamentar, principalmente na regulamentação de medicamentos tipoterápicos e definição de normativas legais. E de 2005 a 2019, eu, na verdade, foi até o começo desse ano, eu fui membro da Comissão de Educação do Conselho Regional de Farmácia, que é outra atividade que eu recomendo muito. A universidade forma e o Conselho regulamenta a atividade profissional. Então, eu vejo uma parceria muito interessante que a gente pode fazer, né? E eu pedi agora, no começo de 2020, para sair da comissão, porque é muito trabalho. Mas eu recomendo que sempre haja essa parceria, né? Das profissões com os seus conselhos. Bom, isso, gente, é a minha trajetória. Agora, eu vou pincelar, mas eu vou pincelar mesmo, porque eu quero respeitar o horário aqui dos aprendizados que eu tive com essas atividades. Eu resumi aqui algumas coisas. Eu poderia falar aqui semanas a respeito, de cada aprendizado. Mas eu vou pincelar mesmo para respeitar o horário, tá? Que é o foco do meu memorial, né? Ah, não, faltou só mais um slide aqui, que também só vou citar. No meu memorial, eu coloquei lá algumas coisas que eu considero minhas grandes contribuições para a instituição. A instituição contribuiu demais comigo. O que eu sou, a família que eu tenho, eu pude pagar contas e me formar graças a esse maravilhoso local de trabalho que é a universidade. Mas, em contrapartida, eu fiz o que pude, do meu melhor, e eu avalio que eu dei algumas contribuições. Então, no meu memorial está bem descrito, aqui eu só vou citar, que foi o meu envolvimento direto com a mudança de campus. Eu tenho certeza que, com o tempo, aquele curso de farmácia teria que sair lá daquele prédio, mas do jeito que saiu foi porque meu dedo estava lá, né? Minha atividade estava lá e nós conseguimos sair. Eu vejo isso como uma grande contribuição. O trabalho que eu fiz nos oito anos que eu fui coordenadora de curso, né? Quatro lá na década de 94 agora. Também tem algumas coisas que eu considero que foram bastante positivas. o meu apoio na fundação do fórum e presidência do fórum, e agora, recentemente, em 2017, quando eu assumi de novo, na reorganização e estruturação do fórum, que estava um pouquinho balhadinho. Então, eu considero também uma contribuição interessante. As jornadas e feiras do curso de farmácia, a primeira grande jornada que houve do curso, saiu até na Gazeta do Povo, e foi eu que fiz, né? Eu que fiz, não. Eu que propus o curso, e a gente fez lá na década de 90, e depois todas as demais que houve, com exceção de duas ou três, as últimas, principalmente, que eu deixei de coordenar, e as feiras de curso de profissão, que até hoje eu que fiz todas as palestras, e junto com a PET, ou pela coordenação do curso, eu estive à frente da organização da atividade pelo nosso curso, que, de qualquer forma, ia sair, né? As feiras iam sair, mas ajudei, eu acho que ajudei, positivamente nessas tarefas. O centenário do curso de farmácia, também é uma coisa que eu tenho com muito carinho, aquela placa que está fixada lá na parede do saguão do nosso prédio, eu fiz no meu computador, e coloquei lá, junto com toda uma atividade muito bonita que nós fizemos, nós homenageamos os nossos professores, todos aposentados, e os nossos servidores técnicos ativos também, não só os aposentados, quanto os da ativa, eram mais de 120 e poucas pessoas homenageadas, fizemos pergaminho, foi uma coisa bem bonita. Eu penso que a história deve ser sempre preservada, né? Então, está lá meu dedinho nessa comemoração. A reformulação curricular, que é uma coisa estranha, né? Eu dizer que é um grande feito, porque, afinal de contas, isso é uma tarefa de rotina dos cursos, mas a maneira como foi feita no nosso curso, foram, eu falo o tempo inteiro, né? Foram 99 reuniões do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, para a gente chegar no consenso, em cima do dissenso. Então, não foi uma tarefa fácil, me gastou, custou a minha saúde, inclusive, mas, graças a Deus, terminamos. E ela vai ser implantada a partir do ano que vem. E algumas coisas da minha característica pessoal, né? A dedicação, a intensidade, a atuação humanista e o profundo amor que eu tenho por cada coisa e por cada pessoa dessa instituição e da minha vida. Então, são coisas que eu destaco aqui como contribuições. Agora, indo rapidamente aos aprendizados, a primeira previsão em geral, que eu vejo que é atividade política, que falta ainda bastante reflexão. É interessante falar isso, né? Porque nós somos, teoricamente, a casa da reflexão, a universidade é a casa da reflexão. Mas, falta. compreender por que a universidade existe, para quê, para quem que a gente faz o que faz. Eu falava muito sobre os conselhos superiores. Às vezes, a gente se esquece, parece, né, que quem está fazendo a política institucional se esquece que a gente existe para formar, em primeiro lugar, profissionais de qualidade para o mundo do trabalho. Esse é o primeiro objetivo. E, às vezes, ele fica esquecido. Então, nesse sentido, eu sugiro, aprendi muito, posso conversar muito com quem quiser a respeito dessas reflexões. E aí, eu coloquei aqui do ladinho até uma reflexão pequenininha, né? Será que qualquer propósito, qualquer interesse, qualquer objetivo serve? Acho que... Coloquei também aqui só uma menção, que é o Saramago, que escreveu aquela obra fantástica chamada de ensaio sobre cegueira, que me ajudou muito a perceber as coisas que acontecem. Às vezes, as pessoas fazem por pura falta de percepção. Alguns dos equívocos que acontecem de rumo, eu vejo que é por pura falta de reflexão. Até na sala de aula, a maneira como, às vezes, eu estava trabalhando a formação, né, os conteúdos mesmo de farmacognosia, e quando eu incito os alunos a refletir, eu percebo como a reflexão faz falta. Esse é o meu primeiro aprendizado. Eu vou falar rápido aqui, tá? Outra coisa, isso aqui foi muito legal, essa frase-reflexão, que é o seguinte, eu aprendi que na estrada da vida há motoristas e passageiros e que precisam de motoristas. E esses motoristas são docentes, discentes, servidores técnicos administrativos e não só passageiros. E eu usei isso dezenas, acho que até centenas de vezes, e cada vez que eu fiz uma seleção, principalmente lá no PET, para entender a motivação da pessoa. A figurinha que eu coloquei ali do lado, inclusive, tem diferentes tipos de veículos. Então, quando eu pergunto para as pessoas, você prefere ser motorista ou passageiro? As pessoas, em geral, têm uma tendência a falar, eu quero ser motorista. Daí você começa a aprofundar, motorista do quê? De que tipo de condução? Aí, normalmente, é motorista de uma bicicleta ou de uma moto, ou seja, quer ser independente, mas não quer conduzir pessoas. E aí, quando a pessoa fala, ah, eu gostaria de ser motorista de um avião, daí você pergunta, mas em que tipo de passageiro você quer que esteja nesse avião? Para que tipo de rumo você quer levar esses passageiros nesse teu avião? Então, desculpa, essa reflexão de que precisa-se de motoristas para levar grandes, grandes comunidades, grande número de pessoas, ainda, eu acho que falta nas pessoas esse interesse em ser esse líder que conduza, seja lá um professor, seja um estudante, seja um servidor, eu percebo que ainda temos muito mais passageiros do que motoristas. E eu coloquei aqui embaixo algo que está na minha assinatura do meu e-mail há uns 20 anos, eu acho, que tem a ver com isso, que é algo que eu penso muito, que depende de nós de nós hoje, a geração que se estrutura para atuar no mundo logo mais. Essas crianças, esses jovens vão ser os cidadãos do mundo e que vão herdar de nós as nossas riquezas morais e todas as riquezas que a gente puder dar para eles. Então, nesse sentido, eu converso muito com colegas professores de que nós somos modelo, querendo ou não, quando nós estamos em uma sala de aula, nós estamos sendo observados em tudo, até no sapato que a gente está usando, no jeito que a gente fala, na roupa que a gente usa e no ensinamento e naquilo que a gente efetivamente faz, não só naquilo que a gente fala. Então, isso tem que ser, acho melhor percebido, algo que eu percebi que a gente não percebe. Ainda, em relação a essas coisas gerais, outra coisa que eu aprendi com esses 30 anos é que a formação acadêmica, se a gente for dar uma olhada nas diretrizes curriculares dos cursos como um todo, está colocado lá que ela deve ser baseada na teoria das competências. E a teoria das competências é aquela baseada em conhecimento, habilidade e atitude, que é o famoso chá, que serve para outras coisas também, mas a formação acadêmica é muito centrada na teoria das competências. E isso está escrito, por exemplo, nas diretrizes curriculares de farmácia desde, desde, a primeira diretriz, as primeiras diretrizes de 2002. e aí significa que a gente, nas instituições, temos que formar pessoas usando esses três objetivos, formar no sentido dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. E que isso realmente prepara os profissionais melhor para o mundo do trabalho. Mas o que eu percebo é que quase ninguém sabe o que é isso e como é que você faz, principalmente a formação em atitudes. Nesses anos todos que eu tenho trabalhado lá, tanto no Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal, nos eventos todos, eu tenho discutido muito isso, continuo discutindo, que a formação em atitudes é algo que simplesmente, talvez por não saber como é que se faz, o que é, simplesmente não se pratica. E isso, eu tive a oportunidade, assim, privilegiada de desenvolver dentro do PET. Eu, inclusive, queria escrever, não deu tempo de eu escrever para esse memorial um livrinho, um livreto, com aquilo que eu aprendi de como é que a gente pode formar pessoas voltadas para esse desenvolvimento de atitudes. Mas que atitudes são essas? Por exemplo, atitude humanizadora. Então, nesses meus 30 anos aqui de trabalho, eu aprendi que se eu tratar as pessoas da mesma maneira como eu prefiro ser tratada, eu vou encontrar soluções mais facilmente para os problemas que surgirem. Então, isso é, trate o outro como você quer ser tratado, isso é uma atitude humanizadora, que a gente pode trabalhar dentro da universidade. Então, o que eu aprendi? Que quando eu faço o exercício de me colocar na posição do outro, isso faz uma total diferença para mim como profissional e como pessoa e eu consigo achar soluções mais justas. Então, se eu coloco na posição de um colega, professor, ou no mundo que ele está vivendo, ou do estudante, ou de qualquer pessoa, ou de um usuário do meu serviço farmacêutico, se eu me coloco na posição dele, por exemplo, vou falar uma coisa muito farmacêutica aqui, aquilo que todo mundo sabe que é a empurroterapia. A gente sabe muito bem, nós farmacêuticos aprendemos muito bem que certos medicamentos fazem mal e que não devem ser comercializados como se fosse água. Então, eu não quero chegar desconhecendo isso e adquirir um produto que me faça mal. Então, da mesma forma, eu não vou querer que a outra pessoa adquira um produto que faça mal para ela. Então, se eu me coloco na posição do outro, faz toda a diferença. Eu vou deixar de fazer certas coisas porque eu vejo no outro eu mesma. E isso é uma questão de formação em atitude. Lógico que tem algo pessoal, mas é algo que a gente consegue desenvolver. E esse é um dos aprendizados mais importantes que eu tive nesses anos todos. Graças principalmente ao PET, mas tudo, as minhas atividades administrativas, tudo mais, me fez me ver dessa forma as coisas. Então, nesse sentido de atitude, eu tenho visto que hoje está muito na moda os tais soft skills, que são essas habilidades ou atitudes e habilidades soft. Existem os hard skills, são as habilidades mais duras e essas soft. E aí, eu aprendi no desenvolvimento desse trabalho ao longo dos anos que a gente consegue desenvolver saberes voltados para essa formação em atitude e habilidades soft. Por exemplo, saber ouvir. Tem um livro, tem um texto do Arthur da Távola que é muito interessante que se chama O Difícil Facilitário do Verbo Ouvir. A gente, na verdade, normalmente não ouve totalmente com o ouvido aberto. A gente ouve sempre com alguma ideia já pré-concebida. Então, desenvolver esse ouvir absoluto, o saber falar, o saber acolher, nossa, esse acolhimento é fundamental para tudo no trabalho. Não dá tempo muito de eu falar aqui, mas é um dos saberes mais importantes que eu também vejo que faz parte dessa formação. Saber agir com empatia, saber trabalhar em equipe, isso está sendo super solicitado pelo mundo do trabalho, pessoas que realmente saibam trabalhar em equipe. Não em equipe multidisciplinar, como as pessoas falam, e sim em equipes interdisciplinares, ou melhor ainda, transdisciplinares. que são detalhes aí que não são tão detalhes assim do trabalho em equipe. Saber respeitar as condições e opiniões dos outros, saber considerar os posicionamentos divergentes aos meus, o que não é fácil, principalmente para nós na universidade, que temos um culto ao saber, ao ego. Saber reconstruir os próprios pontos de vista. e uma das coisas que eu vejo mais difícil, que seria mais importante ser desenvolvido, é saber delinear o consenso onde há o dissenso. Aí eu não falei para vocês, mas eu tive uma formação também em arbitragem, isso há muitos anos atrás, na Associação Comercial do Paraná, onde eu aprendi mediação e arbitragem, técnicas, então existem técnicas que a gente consegue desenvolver para trabalhar o consenso. O que mais que eu aprendi? agora falando do que eu aprendi como professora, as atividades de ensino, algo que parece bobo, mas não é porque quando a gente vai na profundidade, é tipo cebola que a gente vai tirando as camadas, é o seguinte, eu aprendi que uma turma de estudantes nunca vai ser uma massa, uma turma, e sim um agrupamento de individualidades únicas. Não são todos iguais, absolutamente não são, a gente sabe disso, só que a gente como professor se esquece disso e chega numa sala de aula tratando todo mundo como se fosse uma massa. Então, o que eu aprendi com isso é que eu, professora, tenho que desenvolver todos os canais de comunicação e aí, de novo, eu aprendi com o PET, o que são os canais de comunicação, que didaticamente são organizados em três grupos, sinestésico, visual e auditivo. Se eu não desenvolver todos os canais, eu não vou conseguir atender os estudantes de uma forma melhor e nada vai acontecer no ensino-aprendizagem. Então, se, por exemplo, eu, professora, sou muito mais visual e trabalhar a minha atividade do ponto de vista do que para mim é melhor visual, eu não vou estar atendendo aquele estudante que é mais auditivo ou aquele que é mais sinestésico, por exemplo. Então, eu vi colegas meus, por exemplo, evitando, impedindo, não é evitando, impedindo os estudantes de copiarem, por exemplo, coisas na sala de aula. Eu tive alguns colegas muito emblemáticos nesses anos de trabalho que apagavam a luz e não deixavam o aluno copiar nada porque ele queria que o aluno ouvisse. Certamente, esse professor era auditivo e para ele, o aprendizado pelo som fazia muito mais sentido, mas não necessariamente dos alunos que estavam ali na sala dele, dos estudantes. Então, esses equívocos parecem tão banais, mas não é. Esse foi um dos aprendizados mais importantes então se eu sou uma professora auditiva, eu tenho que desenvolver os demais canais para fazer uma boa comunicação com os estudantes. Isso vale para o projeto também, eu vi isso em projetos de extensão, por exemplo, que a gente tem que ter uma comunicação muito grande com a comunidade parceira. Se a gente não souber estabelecer mecanismos de comunicação, nada acontece. E às vezes a gente acha, faz o melhor de si, acha que está fazendo o melhor e não está. Então, aí vem o novo aprendizado, aprendi que não adianta eu achar que estou dando a melhor aula, porque simplesmente alguns estudantes não vão aprender da forma como eu estou imaginando. Aí é que eu aprendi então a importância da boa comunicação e principalmente de me colocar verdadeiramente disponível aos estudantes para que o processo de ensino-aprendizagem se consolide. Isso eu vi muito nesses anos de docência. Eu várias vezes falo para os estudantes, gente, pergunta, por favor, está com dúvida, me fala, então eles já, os estudantes acho que já sabem que eu tenho essa característica, então eles se sentem um pouquinho mais à vontade de chegar até mim e pedir ajuda quando algum conhecimento não vai. Agora, cansei de ouvir depoimentos de estudantes também, que boa parte dos meus colegas professores não tem essa disponibilidade para eles. e a nossa função aqui, volto a falar, qual é a função nossa? Não é para nós, é para a gente formar esses profissionais. Então, não adianta nada eu vomitar um monte de coisa e achar que os estudantes aprenderam ou dar um monte de texto e achar que eles estão aprendendo. Se não houver essa interação e a gente poder trabalhar, existem estudantes com N dificuldades. Eu vi muito, muito, principalmente na minha atividade como coordenadora de curso, eu vi muito estudante chegar para mim chorando e confessar a sua vergonha pela dificuldade de aprendizagem que vem de uma história, de um histórico de formação prévia. E aí, o que eu vou fazer com ele? Dizer, saia da universidade? Eu vi muitos colegas meus falarem isso. Aqui não é caso da caridade, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a gente tem que fazer tudo o que a gente puder para que eles se formem, afinal de contas, não importa de que instituição que eles venham, essas pessoas todas vão virar profissionais. Quanto melhor for a qualidade de formação deles, melhor para a sociedade, não é assim? Então, essa é uma coisa que para mim é muito impactante. A gente, como professor, tem que estar disponível, tem, tem, tem que descer daquela diferença que eles acham, claro que a gente tem uma diferença, a gente tem uma formação maior, mas essa diferença não significa que eles não possam estar no mesmo nível no sentido do ensino-aprendizagem, de retrabalhar conteúdos e tal, para que o processo de aprendizagem aconteça, né? Então, nesse sentido, vem esse novo, esse outro aprendizado aqui, que eu aprendi que todos, todos os estudantes merecem ser acolhidos. Eu sei que a gente, como professor, se tem algum estudante aqui ouvindo, saiba disso, né? A gente, às vezes, bate o olho ou sabe de alguma história e fica assim, meio desconfiado com algum estudante. e aí a gente acha, ah, mas ele é, não leva as coisas a sério e tal, e aí a gente tem uma tendência, às vezes, a ter um tratamento diferenciado, mas não é por aí. Efetivamente, nós temos que acolher todos, e esse acolhimento é, que eu vi nesses anos todos, é justamente a porta de entrada para a solução de muitas dificuldades de aprendizagem. Então, quando o estudante chega para mim na sala, fecha a porta, às vezes chorando, e me confessa a sua dificuldade, principalmente na coordenação que eu chamava os alunos com maiores dificuldades. E, para quem fala, a minha conversa é sempre assim, aonde que é o ponto que eu posso colaborar com você? Aí começa o choro, porque, professora, eu não aprendi química, eu não aprendi isso, eu não sei aquilo, eu não sei escrever direito, eu não sei interpretar, e se não há esse acolhimento, não tem como a gente resolver, como a gente, resolver não, como a gente oferecer uma... Por outro lado, eu também aprendi que há estudantes absolutamente descomprometidos na universidade, e esse descomprometimento vem tanto com a sua vaga, que é pública, como com a sua própria formação, eu não estou muito preocupado em ser um estudante que tire, na média, cinco, e tudo bem. E, aliás, nesse sentido, eu sempre falei com eles, pensa numa aula de pilotar avião, se você tira dez em levantamento de voo e tira zero em aterrissagem, você fica com cinco na média, mas você mata todo mundo e você mesmo, é porque você não sabe aterrissar. Então, essa história da média não é bem assim, mas, eu sei, antes que, para eles, tudo bem, é para tirar cinco e passar, e tudo bem. E, nessa situação, eu sou absolutamente impotente. Então, algo que eu sempre falei para eles, falei, olha, gente, eu posso fazer tudo, eu posso emprestar meu ombro, posso levar você para casa, posso até pagar algumas contas tuas, mas eu não posso querer e nem aprender. Aprender é uma atividade solitária, eu posso fazer minha parte, mas não é tudo. Então, esse é algo que eu tive que engolir. Eu sei que alguns colegas, meus professores, ficam muito chateados quando a gente se depara com estudantes que simplesmente não conseguem aprender. A gente se sente ruim, a gente se sente incompetente, mas, na verdade, aí também tem o componente estudante que não quer aprender e aí a gente é absolutamente impotente. Eu aprendi em relação aos trabalhos de extensão que ela também proporciona saberes, aqueles saberes para formação em atitudes, e saberes são diferenciados e servem tanto para formação de estudantes quanto para formação de professores. Então, eu anotei aqui alguns dos saberes. Saber ouvir o que nos é ofertado, então, a gente quando vai para um trabalho de extensão no projeto, às vezes a gente tem um conhecimento e chega lá e a pessoa fala outra coisa e que para nós, no nosso saber acadêmico, aquilo lá está errado. Eu vivi muito isso porque eu trabalho com plantas, então, você chega lá achando que você sabe e alguém vem e fala um negócio que é diferente daquilo que você sabia até então. E quem sabe é a gente mesmo que está errado e o saber popular é maior que o nosso, então, saber esse, saber ouvir o que nos é ofertado é algo que a extensão, só a extensão nos proporciona, não tem um outro meio de formação acadêmica que possibilite essa experiência. Saber reagir frente ao inesperado é outra coisa muito importante, a gente chega às vezes todo bem preparado para uma atividade e chega lá e não dá certo. O público reage de uma forma diferente, não está interessado naquilo ou nem aparece e aí você tem que trabalhar inclusive com os estudantes, mantendo a moral alta, então tem que saber reagir, saber se comunicar com diferentes públicos, isso eu vi inclusive em pós-graduação, trabalhei com diversas comunidades em pós-graduação em que o próprio estudante meu chegava lá com um linguajar muito técnico, acadêmico, e eu tinha que ficar atenta ali e tentando refazer e apontando que não adianta se falar um linguajar muito inadequado porque também a coisa não vai acontecer, então tem que saber se comunicar, saber ser humilde diante das limitações, isso é um outro problema que eu vi muito grande em quem trabalha com extensão que é o medo de chegar numa comunidade e não saber responder e o que eu sempre falei é que nós não somos enciclopédia, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente é limitado em algumas coisas e que isso não é problema, não tem problema nenhum, o problema é inventar, falar qualquer resposta só para ter uma resposta para dizer que sabe, porque daí o problema é maior, então ser humilde diante das limitações é algo que eu aprendi muito na extensão, saber identificar as reais necessidades das comunidades está lá, não está nos livros, nem nos editais de pesquisa, infelizmente, os editais de pesquisa nem sempre apontam para as reais necessidades de pesquisa, então aonde que a gente consegue saber as reais necessidades de atuação, a extensão nos fornece muito isso, saber desenvolver empatia, obviamente solidariedade, compaixão, ter respeito ao próximo, são outros dos saberes extremamente ricos, porque as atividades de extensão me fizeram aprender junto com os estudantes e com os colegas professores que estiveram junto comigo. Ainda em relação à extensão, o que eu percebi? Que a universidade pode fazer muita diferença na sociedade e com coisas que são absolutamente simples, que é o que a gente fazia em formação e educação, principalmente educação e saúde. Nossa, o que eu percebi de equívocos da comunidade e que você chega lá, primeiro, que quando a gente chega numa comunidade, sendo a universidade, chegando lá, o pessoal já vê a gente com muito carinho, porque afinal de contas a gente está lá para desenvolver algum trabalho. E aí, quando a gente colabora e a comunidade normalmente traz pilhas de solicitações, eu sempre trabalhei ou com saúde ou com medicamentos ou com plantas, em projetos de extensão, e a gente vê como que com pouca coisa a gente faz uma diferença enorme. Agora, apesar dessa atividade ser fascinante e maravilhosa, eu sou fascinada por projetos de extensão. Na universidade, ela é injustamente desvalorizada. Isso não tem do que contra-argumentar. A gente sabe que do tripé, da estratégia de formação que a universidade nos solicita, formação por meio de ensino, formação por meio de extensão e formação por meio de pesquisa, o ensino é obrigatório para todos e na escolha entre pesquisa e extensão, infelizmente, a extensão sempre é desvalorizada. Claro que acontece, mas ela é desvalorizada. E isso também tem a ver com que outra coisa que eu aprendi, que você tem que ter perfil, né? Perfil, disposição e muita preparação prévia. Os trabalhos de extensão, você tem que se preparar mesmo antes. E que o imprevisível está sempre ali acontecendo. Então, eu vi muita gente desistir de extensão por causa do imprevisível, porque ele está ali o tempo inteiro com a extensão, algo que você prevê nas atividades com a comunidade pode ser diferente do que você tinha pensado. Talvez isso assuste, não sei. Em relação à pesquisa, o que eu aprendi? Nossa, gente, com a pesquisa, só para que o público saiba, eu trabalhei com, não com tantos projetos de pesquisa, com pouquíssimos, porque eu me dediquei mais às atividades de extensão e administrativas, mas a minha atividade com pesquisa, que eu falo de pesquisa também, é na disciplina de metodologia da pesquisa e metodologia científica, que eu trabalhei em graduação e pós-graduação por 12 ou 13 anos. E aí, eu aprendi muito, porque eu tinha que me envolver com os projetos. Então, não só na farmácia, eu trabalhei na agronomia, na engenharia florestal, na veterinária, no direito, na análise clínica. Nossa, foram vários cursos e programas que eu participei. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Que existe uma enorme diversidade de entendimentos, expectativas, interesses e olhares em relação à pesquisa. E você tem, por exemplo, um doutorado, você vai perguntar para o aluno doutorando em uma sala, por que ele está lá? Alguns estão lá porque querem o título, ou simplesmente assim, eu quero o título. Outro quer publicar, publicar, publicar e outro quer realmente fazer a diferença. E para eles todos, a pesquisa serve. E ela é desequilibradamente valorizada. Então, das atividades que a universidade faz, efetivamente, já no concurso público em que os professores entram para serem professores, a pontuação dada para atividade, para artigo publicado e tal, é muito grande. Então, o professor já entra na universidade com esse olhar de que a pesquisa efetivamente tem que ser desenvolvida, muito mais do que a extensão. Já nem porta de entrada é assim. Aprendi, então, ainda em relação à pesquisa é que não se deve jamais entrar em atrito por causa de resultado, porque as pesquisas, na verdade, são recortes. Recorte metodológico, recorte temporal, recorte técnico. Eu já vi muita gente boa aí brigando por causa do resultado. Agora mesmo, nós estamos vivendo isso em relação à COVID. Olha quanta briga que está acontecendo. Quando os estudos ainda estão acontecendo, quando a gente ainda está aprendendo sobre uma doença nova e as pessoas saem brigando sobre o tratamento e outros, né? Não tem porquê. Absolutamente, não dá para brigar por resultado de pesquisa. Normalmente, a profissão científica é relativa, relativa em relação a um recorte, a um tempo, a um método. e esses N fatores fazem com que a gente realmente tenha que sempre rever os resultados. E outra coisa que eu aprendi com a pesquisa é que todo mundo sabe disso, né? Para a manutenção da alta produtividade, isso é exigido dos pesquisadores, todo mundo, para manter o seu financiamento ou seja lá o que for, precisa de produção. E o que se considera como produção na ciência, na pesquisa, é algo que eu discuto muito. A produção se mensura por artigo publicado, não pela qualidade da aula, qualidade da orientação ou qualquer outra coisa. Então, a produção é vista como artigo, 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 artigo. E às vezes se pega uma boa pesquisa, por exemplo, vamos trabalhar sobre o corpo humano. Em vez de eu publicar um artigo sobre o corpo humano, eu vou publicar um artigo sobre a cabeça, um outro artigo sobre o cotovelo, outro artigo sobre o pé, que é o que a gente chama de salami science, Ciência em salami, né? Cortadinho em pedacinho. Então, essa busca por essa produtividade faz com que muitas vezes valha tudo. Por exemplo, o professor colocar o seu nome num outro artigo que nem participou, ou coisas do gênero, ou você acolhambrar o resultado. Essas coisas eu comento um pouco lá no meu memorial. Infelizmente, a política de produção institucionalizada no país faz com que essas coisas, esses desvios aconteçam. na ciência, na pesquisa também, eu aprendi que a reflexão é um dos aspectos mais necessários e menos exercitados. Nossa, eu tive cada experiência tão engraçada, pena que agora não vai dar tempo de falar, mas eu tenho cada coisa engraçada colecionada na minha memória, no meu caderno de anotações pessoais, por pura falta de reflexão. E foi um dos motivos que eu fui tentando usar a reflexão nos meus trabalhos, principalmente nas disciplinas e metodologia da pesquisa em pós-graduação, eu fui usando a reflexão como um modo de produção mais efetivo, mais consciente, e aí comecei a me frustrar e comecei a regredar um passo atrás. Eu percebi que o que eu estava fazendo estava provocando muito desconforto, tanto por parte dos pós-graduandos, dos orientadores e meu também. A falta de reflexão efetivamente é algo que, infelizmente, acontece. mas, por outro lado, eu aprendi que a pesquisa com amor, o amor faz toda a diferença, é a que melhores resultados produzem. E aí eu coloco a minha grande amiga Dorlie Bush, já aposentada, como o grande exemplo do que é fazer pesquisa com amor. Eu posso também contar a parte do que eu aprendi com ela. E algo que eu vi muito na área de medicamentos, eu vi, inclusive, que aqui na nossa, não sei se ainda está presente aqui na nossa sessão, o Leopoldo, que é o presidente da sociedade brasileira de farmacognosia. O Léo, eu tenho conversado isso com ele, que é a falta de uma política organizada em torno de temas centrais. Se na pesquisa não houver essa política organizada, muito se produz e pouco se avança. Então, eu coloquei essa figurinha aqui onde cada pessoa contribui com um pedacinho. Então, na área de desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos no país, por exemplo, nós estamos no Brasil, o país com maior biodiversidade do planeta, e quantos medicamentos essencialmente da nossa flora nativa nós temos? Quase nada, absolutamente quase nada. Dois? Três? Então, por quê? Porque não há uma política organizada e centralizada, então, cada pesquisador faz um trabalho no seu pequeno recorte, mas que não fecha a cadeia completa. E aí, todo mundo produz, 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 mas para o país pouco se avança, que é outro aprendizado na área da pesquisa. E para finalizar, os meus aprendizados na área administrativa, esses foram de uma qualidade imensa. Primeira coisa, que eu acho que eu devia escrever na teta e passar para todos os meus colegas que assumem postos de cargos de administração, que é o seguinte, eu aprendi a magnitude da responsabilidade das funções administrativas assumidas e dos impactos, sejam eles positivos ou negativos, das ações que eu tomo, das decisões que eu tomo na vida das pessoas. Ou seja, se eu for uma, se eu tiver um cargo de administração que eu assuma com responsabilidade, pensando no coletivo, o impacto vai ser um. Se eu não estou nem aí, se eu assumir aquele cargo só porque ninguém queria assumir, não estou muito preocupada, eu posso causar um impacto negativo na vida das pessoas. E isso é muito sério. E é outra falta da reflexão que eu percebo. Nem todo mundo percebe que ter um cargo de gestor implica na vida dos outros. Então, eu aprendi que um gestor, antes de tudo, é um líder. E, no meu ponto de vista, a melhor forma de exercer a liderança é por meio da gestão participativa. Então, eu sempre fui assim desde o início. Eu aprendi isso, inclusive, com a professora Maria Amélia Sabag Zainco, que era pró-reitor. Eu fui o coordenador de curso pela primeira vez, lá em 93. Quando eu decidi ser candidata à coordenação do curso, eu fui conversar com ela. E ela falou para mim naquele momento que eu deveria sempre olhar para uma gestão colegiada. Eu não tinha a menor ideia naquela época o que era uma gestão colegiada. Hoje eu sei, né? Dou até aula sobre isso. Que é a gestão participativa, em que todo mundo efetivamente participe. Eu tentei e tento fazer isso, né? E um dos motivos é que, óbvio, o que eu aprendi, estou falando aqui que é chover no molhado, mas vou falar, né? Quando você tem as pessoas envolvidas na gestão, você não precisa convencê-las, porque o próprio envolvimento os convence. Então, eu não preciso convencer, por exemplo, de que o melhor caminho é aquele quando a pessoa está ali junto. uma das coisas que eu sempre peço para as pessoas quando estão numa gestão participativa é para me ajudar a encontrar a solução, não esperar que eu aponte a solução. Então, a pessoa se sente corresponsável, se envolve. Isso é gestão participativa. E aí, além do mais, você encontra muito mais riqueza nas soluções, né? Quando tem várias cabeças pensando. Então, de forma nenhuma, eu não consigo imaginar uma outra gestão, né? Assumir cargo de gestão sem ser fazendo essa gestão participativa. ainda eu aprendi com as atividades administrativas que essa função exige perfil. Não é, infelizmente, não é para qualquer um mesmo. Exige talento. Então, a gente tem que desenvolver aquele saber, saber falar, saber ouvir, saber se colocar na posição dos outros, né? E disposição, porque o trabalho administrativo implica necessariamente em muito tempo e energia. É carregar piano mesmo. Então, a gente tem que saber. E na universidade, pelo menos na federal, eu vejo isso muito injusto. porque o professor não pode parar suas atividades outras para assumir um cargo, salvo alguns cargos apenas quando o professor tem CD. Mas quando o professor para um projeto, por exemplo, fica difícil ele retomar depois. Então, a atividade administrativa, na verdade, se soma às atividades e isso implica em algum problema. Normalmente, a vida pessoal é que fica prejudicada, né? E, por fim, eu aprendi com as atividades administrativas que a postura firme, a clareza, a gente tem que ter muita clareza de o que a gente pretende, a conduta justa, independente de ter para a pessoa que é meu apoiador ou não, eu tenho que ser justa e transparente para que todo mundo saiba o que está acontecendo, são características imprescindíveis e igualmente fundamentais para o gestor. tem que ter. E a postura firme significa se nós decidimos que o rumo é esse, nós vamos até o final. Dou o exemplo aqui da reformação curricular, não foi fácil. Algumas pessoas me diziam assim, só você que consegue dar conta. Eu dizia, não, não é que só eu consigo dar conta aqui, para mim está muito claro, se o coletivo decidiu que nós vamos fazer esse negócio, a minha postura vai ser, eu vou fazer de tudo para que a coisa aconteça. A postura é firme, não desistir. Bom, enfim, desculpe que eu falei demais, por fim, eu aprendi que erros e acertos são parte do processo de aprendizado, obviamente, não tem que ter vergonha, muito pelo contrário, olhar para o erro e aprender com ele é o melhor aprendizado, né? E que aprendi também, isso que é uma frasezinha comum, que tentar não significa conseguir, mas tudo que eu consegui foi porque eu tentei, se eu não tivesse tentado, não tinha conseguido, então, aí vai uma dica, nunca desista antes de começar, porque de repente você pode achar que não vai dar conta, mas vai. E, por fim, eu saio dessa instituição muito agradecida, muito, 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 porque, olha, muita coisa, muita coisa aprendida como pessoa, como ser humano, como aprendiz, como professor, como gestor, e isso sempre porque, eu aprendi porque eu sempre tentei fazer o meu melhor, errando muito, acertando também, enfim, é isso aí. Gente, nem vi quanto tempo que eu falei, meu Deus, muito obrigada. eu vou fazer o meu melhor, mas, até a próxima. Eu vou fazer o meu melhor, as, 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 Obrigado.